Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Então, essa é a primeira aula da apostila 1.3 do nosso curso de Misticismo Telêmico, o Yoga de Aleister Crowley. Depois dessa apostila, nós teremos a 2.1, que é dando continuidade à apostila 1.1. Teremos a apostila 2.2, que é dando continuidade à apostila 1.2. E depois teremos a apostila 2.3, que é dando continuidade a essa apostila que nós estamos estudando agora. E ao longo do curso, essas apostilas vão se desdobrando em outras lições. Eu gostaria de pedir a vocês do curso para que assistam as aulas que eu deixei disponível no YouTube sobre o Patanjali Yoga. São mais de 300 horas de vídeo sobre o sistema de Patanjali. E para que eu não tenha que falar aqui tudo aquilo que eu falei lá, eu peço a vocês que estudem aqueles vídeos com bastante cuidado. A minha intenção nessa série de apostilas falando a respeito do Yoga de Aleister Crowley é mostrar um pouco da distinção que existe entre a interpretação de Crowley e o Yoga tradicional. O Crowley, ele tinha a sua própria visão do Yoga de Patanjali. Quer dizer, ele não aplicava o Yoga de Patanjali como Patanjali ensina. Eu vou dar um exemplo. Patanjali, a ferramenta prática do Yoga do Patanjali é o Ashtanga Yoga. Ashtanga é porque é uma prática dividida em oito etapas. Como eu falei naqueles vídeos sobre o Patanjali Yoga, essas etapas, elas podem ser consideradas níveis, mas elas não podem ser consideradas práticas distintas umas das outras ou práticas separadas umas das outras. Uma prática vai levando a outra, tudo forma um conjunto. Só que Crowley, que estava interessado nos aspectos práticos do Yoga e não nos aspectos filosóficos, ele inverte um pouco esse padrão ou essa estrutura de Patanjali. Por exemplo, Crowley coloca antes de Yama e Niyama, ele coloca Asana e Pranayama. Na estrutura original de Patanjali, Yama e Niyama vêm antes de Asana e Pranayama já como pré-requisitos para a prática de Asana e Pranayama. No entanto, Crowley inverte essa estrutura, porque, segundo ele, o método de aplicação ao ocidental dessa maneira é muito mais eficaz. Até porque ele tinha uma visão diferente a respeito de Yama e Niyama, como nós vamos ver mais detalhadamente no capítulo 5 dessa apostila. Quando eu estive com o suami Niranjananda Sarasvati, por volta de 2005, uma frase destacada no livro 4 de Crowley, onde ele disserta sobre a sua estrutura do Yoga, sobre a estrutura do Yoga dentro do seu sistema, que é o sistema da A. Eu mostrei ao suami Niranjananda, aquela frase do Crowley, na verdade eu mostrei todo o material que o Crowley tem sobre Yoga, mas o que mais me chamava a atenção na época foi saber o porquê da parte de um mestre, porque o Crowley talvez tenha optado por trocar, fazer esse rearranjo na estrutura original. E a resposta que sua mini Niranjananda Sarasvati me deu estava em completo acordo com as ideias do Crowley sobre o assunto. Foi nesse dia que então eu descobri que o Crowley não estava viajando na maionese quando ele fez esse rearranjo na estrutura do Patanjala Yoga, na estrutura do Ashtanga Yoga. Até 2005, eu achava que Crowley tinha pisado na bola, que ele não sabia o que ele estava falando. Mas depois que eu tive esse encontro com o suami Niranjananda Sarasvati, e ele me passou essa instrução em cima daquilo que Crowley tinha postulado no livro 4, eu descobri que Crowley não estava então enganado. Segundo o suami Niranjananda Sarasvati, Iyama, nos tempos atuais, Iyama e Niyama não são tão essenciais assim serem praticados antes de Asana e Pranayama. Se na prática tradicional, Iyama e Niyama foram aplicadas para diminuir na mente a quantidade de tamas e rajas para aumentar a quantidade de sattva, e isso foi um achado no Yoga de Patanjali, se Iyama e Niyama são feitos então para acalmar essa quantidade agitada da mente de tamas e rajas, no entanto, na sociedade atual, não é uma função tão fácil. Nos tempos do Patanjali, nos tempos antigos, onde a sociedade não era tão tóxica, onde a sociedade não era tão voltada para o exterior como hoje, talvez Iyama e Niyama pudessem ser mais efetivos antes de Asana e Pranayama. No entanto, suami Niranjananda defendeu, naquela época, após eu mostrar o material de Alistair Crowley para ele, defendeu que, para a sociedade ocidental, principalmente dos dias de hoje, Asana e Pranayama deveriam vir antes de Iyama e Niyama. Por quê? Se Iyama e Niyama são códigos de conduta em que você tem que aplicar uma disciplina para consigo mesmo e uma disciplina para com o outro, A sociedade está tão tóxica, a mente das pessoas está tão conturbada, que elas simplesmente não conseguem fazer isso. Elas não conseguem colocar Iyama e Niyama na prática. Mas, quando você começa a preparar a mente dessas pessoas com Asana e Pranayama, A mente torna-se mais preparada. Semeia-se um campo para você jogar uma semente. Asana e Pranayama, então, para a sociedade moderna, para a sociedade tóxica de hoje, prepara a mente para a execução de Iyama e Niyama. E é o que a gente vê. Quando uma pessoa começa a praticar Yoga em qualquer tipo de escola, ela começa praticando Asana, ela começa praticando respirações, com o tempo, ela vai chegando a conclusões internas e não precisa ninguém impor isso para ela, ela vai chegando a conclusões internas de que ela precisa mudar determinados hábitos. Ela precisa mudar determinados vetores dentro da sua personalidade para prosseguir com uma prática sadia. Isso é algo natural. O pensamento do Crowley, ele caminha muito nessa mesma direção. Crowley, ele tinha uma visão muito distinta a respeito de Iyama e Niyama. Para ele, Iyama e Niyama eram códigos, eram regras, aplicadas apenas com um objetivo, controlar a sua mente. Tornar a sua mente apta ao trabalho espiritual. Mas essa visão do Crowley não era tão positiva assim. Para ele, Iyama e Niyama, como compreendido dentro do sistema tradicional de Patanjali, como compreendido dentro do sistema tradicional do Hinduísmo, são regras para escravos. O objetivo é controlar a mente para que gradualmente cada um possa ter percepção da sua consciência que é eterna, para que cada um possa despertar o gênio interior. No entanto, segundo Crowley, a moral deve seguir o fluxo da consciência, e não o fluxo das coisas ao nosso redor, e não o fluxo imposto pela sociedade. Ou seja, cada um de nós, na medida em que evoluímos no nosso processo, cada um de nós, na medida em que vamos descobrindo essa natureza eterna do gênio, é capaz de formular para si mesmo o seu próprio código de ética, o seu próprio código de conduta, ou seja, ele está falando que a moral de cada um deve partir da sua visão, deve partir da sua natureza, deve partir do seu olhar de mundo. E esse olhar de mundo tem que ser um olhar de mundo autêntico, tem que ser o olhar de mundo do gênio interior, que dentro do sistema de Terema, nós conhecemos como sagrado anjo guardião. Toda a experiência de Alistair Crowley com yoga começou por volta de 1901, quando ele esteve com o seu amigo e instrutor na antiga Aurora Dourada, Alan Bennett, em Burna, no Sri Lanka. Nesse período, eles foram instruídos por um guru Shaiva, e foi um período muito importante na vida espiritual do Crowley, que foi tão importante que ele depois iria aplicar o yoga dentro do seu sistema de magia, como requisito fundamental para que o seu sistema de magia funcione. Lembra que eu falei naquele meu vídeo anterior, falando a respeito do ponto de vista do mago medieval e do mago contemporâneo, do mago moderno, que a magia moderna se aproximou muito da ciência e principalmente da psicologia. O mago da Idade Média não estava interessado em usar a magia para evoluir espiritualmente. Diferente dos magos da Antiguidade como o Jâmblico, que postulava que a teologia serve unicamente para que você tenha uma experiência real com o sagrado, com o divino. E não necessariamente serviria para você praticar taumaturgia ou mudar a realidade no seu ambiente. Ou seja, a prática da magia na Idade Média estava apenas associada ao bem-estar da vida. O mago queria viver bem e ele aplicava a magia no seu dia a dia para viver bem, para viver com equilíbrio no mundo. espiritualidade estava no âmbito da igreja. Se você quiser se espiritualizar, você não tem que usar magia para isso. Você tem que buscar a igreja através da missa, através dos conselhos do padre, através das penitências, através das orações. A magia medieval é essencialmente católica, é essencialmente cristã. no entanto, a magia moderna se distanciou drasticamente desse ponto. A magia moderna ela caminha como na mesma interpretação dos magos da antiguidade. Ela vai servir tanto para que você possa se espiritualizar e tanto para que você possa transformar a realidade ao seu redor e viver melhor a sua vida. você pode utilizar a magia com esses dois fins. A Leicester Crowley estava mais interessada em utilizar a magia para fins estritamente espirituais. Para a Leicester Crowley a magia servia apenas para realizar a grande obra. E foi por conta desse ponto de vista que ele teve um desacordo com Austin Osmond Speer que muito pelo contrário só utilizava a magia para melhorar a sua vida. A aquisição de dinheiro a proximidade de mulheres ao seu redor. É para isso que ele utilizava a magia e esse foi o principal desacordo entre eles. Então na visão de Crowley a magia serve para você se espiritualizar. sendo essa uma visão moderna sendo que novamente e uma vez que a magia se aproximou da psicologia então para um mago moderno existe a necessidade real de para praticar magia ter um controle sobre as funções da sua mente. É por isso que no sistema de Crowley yoga é tão fundamental e yoga vem antes do treinamento do templo e yoga é um pré-requisito para você pisar no círculo mágico para você preparar suas armas mágicas para você realizar uma operação de magia. Na experiência de Crowley ele foi tão profundamente que rapidamente ele conquistou níveis muito profundos de dhyana que é o que nós conhecemos como meditação. Na verdade dentro do Yoga Sutra é mais correto você dizer que meditação é Samyama mas popularmente como nós estamos falando de uma estrutura que está no Yoga Sutra que é o Ashtanga Yoga nós vamos chamar meditação de dhyana como está na estrutura do Yoga Sutra e como foi que Crowley utilizou. Dessa maneira o Yoga de Alastair Crowley é um treinamento essencial para a prática da magia. Vamos começar com o primeiro Anga no sistema de Crowley Ashan. O trabalho do Asana postura no Yoga de Alastair Crowley ele é fundamental em um sentido Asana significa acento Asana significa lugar em um sentido bem filosófico significa centro significa eixo portanto praticar Asana é praticar uma forma de centramento é praticar uma forma de ajustamento em si mesmo no seu centro no seu eixo isso é muito importante no Yoga de Alastair Crowley nós entendemos no Yoga de Alastair Crowley que cada homem e cada mulher é uma estrela cada um de nós tem uma órbita própria cada um de nós tem um eixo próprio quando o místico telêmico pratica Asana ele está praticando um tipo de ajustamento no qual ele se permite no qual ele se ajusta estar em si mesmo não incomodando o caminho do outro se cada homem e cada mulher é uma estrela significa que nós temos uma órbita própria e temos que caminhar dentro dessa órbita é saudável estar dentro dessa órbita dentro desse eixo e não interferir na órbita de outras estrelas que estão ao nosso redor portanto um telemita segue o seu caminho apenas em detrimento das coisas que estão acontecendo o seu caminho não se metendo na vida dos outros no entanto em um sentido bem prático dentro do sistema de Alistair Crowley o asana lhe permite um aprofundamento na consciência é o que nós chamamos de asana pratyahara nas primeiras escrituras do hatha yoga é ensinado que o asana ele serve para desvelar a verdadeira natureza de cada um de nós ou seja a postura a prática do asana lhe dá a possibilidade de se aprofundar em si mesmo de se aprofundar na sua consciência e esse é o principal objetivo da prática de asana no sistema de Alistair Crowley possibilitar que você tenha acesso àquela consciência eterna que é sua própria natureza o asana portanto irá proporcionar um aprofundamento na sua consciência na prática do yoga de Alistair Crowley nós não temos inúmeras posturas nós temos apenas quatro posturas que ele delineou no Liberé Vel Exercitórum nós iremos abordar essas posturas com mais detalhe agora no capítulo 3 dessa postila no entanto eu sugiro aos meus alunos na A aos meus alunos no colegiado da luz hermética que caso eles queiram eles podem assumir qualquer uma das posturas tradicionais de meditação que são as posturas com as pernas cruzadas nós também no capítulo 3 iremos explorar um pouquinho essas posturas no sistema místico da A não existem posturas em movimento apenas posturas em que os irmãos os candidatos irão parar por um longo período de tempo com o corpo completamente imóvel para isso é colocado um pires com água sobre a sua cabeça e ele deve manter se imóvel sem derramar um pingo de água desse pires essa 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 sensação do movimento ela é importante porque ela induz uma sensação de movimentos na mente a prática da postura está associada aos movimentos da mente em uma linguagem mais técnica dentro do hinduísmo a prática da postura no Anamaya coxa ou seja no seu corpo físico está diretamente conectado aos movimentos do Manamaya coxa que são o que? que é o que? o seu corpo mental ou seja parando os movimentos do corpo cessa ou diminui os movimentos da mente portanto asana no sistema de yoga de Alastair Crowley é fundamental vamos então passar ao segundo anga no sistema de yoga de Alastair Crowley que é pranayama pranayama como eu venho ensinando não se trata de uma técnica respiratória como todo mundo pensa pranayama é um nível onde se conquista controle sobre os alentos internos o que existe antes de pranayama portanto é prananigraha prananigraha é um trabalho de capacitação em que o candidato o magista irá expandir a sua capacidade respiratória e irá treinar o controle sobre os seus ares sobre o seu prana prana de maneira muito simples aqui nessa introdução é a energia da vida e uma das maneiras como e uma das melhor e a melhor maneira que nós seres humanos temos para experimentar o prana e receber a energia da vida é através do veículo da respiração mas o prana está em toda parte nós adquirimos prana quando comemos respiramos quando meditamos fazemos outros tipos de prática espiritual existem inúmeras maneiras para as das quais o magista o candidato pode absorver prana no entanto a respiração é o veículo mais fácil e mais comum para isso para Lister Crowley o pranayama iria auxiliar junto com a prática de asana um aprofundamento na consciência uma oportunidade para que você pudesse sair da periferia da sua mente e entrar na busca pelo gênio como eu tenho demonstrado em outros vídeos a prática de pranayama de asana de yama e niyama é em si pratyahara porque todas essas técnicas irão te levar a um desenvolvimento gradual de pratyahara que é como eu afirmei anteriormente naqueles vídeos sobre patanjali yoga o portal da meditação portanto a meditação efetiva existe um portal esse portal é o pratyahara existem duas etapas a primeira etapa é chegar até esse portal a segunda etapa é passar deste portal portanto asana pranayama e yama e niyama estão apenas trabalhando a sua mente para que você chegue ao portal da meditação dessa maneira são consideradas também práticas de pratyahara no livro 4 Crowley associa a prática de pranayama com a prática de mantra é muito nós não vemos isso em muitos livros quando as pessoas descrevem mantra elas apenas falam de mantra quando as pessoas descrevem pranayama eles apenas falam de pranayama Crowley resolveu discutir os dois em um capítulo só isso partiu da onde de sua prática pessoal o sistema pelo qual Crowley trabalhava basicamente enquanto ele estava com Alan Bennett na sua prática de meditação era começar com 30 minutos de entoação de mantra 30 minutos de prática de pranayama para depois entrar na prática da meditação isso nós é possível isso você pode acessar ter acesso a essa informação através dos diários mágicos de Alan Bennett na época onde ele explica que ensinou essa prática para o Alicer Crowley meia hora de mantra meia hora de pranayama para depois começar a prática meditativa em si portanto seguindo esse aspecto prático Crowley decidiu no livro 4 discutir discutir pranayama e mantra ele dá alguns mantras para que você possa experimentar e enfatiza que a prática de mantra só é real quando você conquista uma repetição ininterrupta tradicionalmente repetição é chamada de japa portanto uma prática de mantra que tem uma prática que tenha repetição de mantra é uma prática de japa quando você utiliza uma mala quer dizer um cordão de contas a prática passa a se chamar japa mala porque você está praticando japa repetição com a mala o cordão de contas essa prática com o tempo leva o candidato a evoluir de japa para a japa 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 é a repetição do mantra a japa japa é a repetição ininterrupta é quando o candidato não precisa se esforçar para estar pronunciando o mantra seja verbalmente ou seja na mente mas na mente ou seja já existe um trabalho interno contínuo de repetição do mantra que independe do próprio praticante crowley ele salienta que a prática do mantra só é efetiva quando o candidato alcança o nível de a japa japa ele não utiliza esse termo mas ele propõe essa ideia e quem conhece sabe do que ele está falando e isso está em acordo com os próprios ensinamentos da tradição é dito que a prática de a japa japa é uma das únicas práticas que podem libertar o discípulo sem a ajuda do guru portanto pranayama é fundamental no yoga de Alastair Crowley passamos para o próximo anga yama e niyama Alastair Crowley preferiu traduzir o termo yama como controle autoridades modernas sobre yoga tem enfatizado que yama são certos tipos de restrições são certos tipos de tolhamentos que fazem com que a mente possa ser ajustada para que a personalidade possa ser gradualmente transformada e que os níveis de tamas e rajas abaixem na mente de maneira que sattva possa crescer quando sattva cresce na mente existe a possibilidade real do candidato conquistar níveis espirituais elevados portanto quando nós falamos de yama e niyama dentro do sistema de yoga nós estamos falando de técnicas utilizadas para refinar e sublimar a mente possibilitando que o candidato possa se ajustar tradicionalmente a prática de yoga é chamada como um ajustamento o que o yoga vai fazer é ajustar o candidato no seu eixo é ajustar a sua personalidade mas a despeito dessa ideia o Crowley via yama e niyama como uma sorte de regras morais e para ele a verdadeira espiritualidade estava conectada a desconstrução de inúmeros códigos de crença que nós temos herdados desde a nossa infância portanto Crowley não concordava com yama e niyama como são ensinados no hinduísmo para ele yama e niyama era um conjunto de regras que possibilitava o candidato se ajustar dentro de um padrão quando a sua mente está ajustada dentro de um padrão fica mais fácil ela se aprofundar na visão dele no entanto para Lister Crowley esses códigos de moral eles fazem parte de uma lei imposta sobre si mesmo é necessário uma real sistemática e gradual descondicionamento dessas leis do outro na nossa psicosfera segundo Lister Crowley se nós queremos realmente nos tornar pessoas espiritualmente maduras se nós queremos olhar o universo sob o prisma do nosso próprio ponto de vista nós devemos então assumir os nossos próprios códigos de moral para que dentro desses códigos de moral possamos nós nos aprofundar na nossa consciência como eu falei anteriormente a moral deve seguir a consciência e não o contrário mas isso só é efetivado de verdade quando certo nível de pratyahara já foi conquistado portanto nossa nossa moral principal dentro da filosofia de Teleman é faz o que tu queres há de ser tudo da lei esse é nosso yama esse é nosso código de moral por faz o que tu queres há de ser tudo da lei nós entendemos uma pessoa que vive através das leis do seu próprio universo e não das leis do universo do outro eu chamo atenção novamente para esse fato nós vivemos a nossa vida nós pensamos nós agimos de acordo com padrões impostos pela família pela sociedade se nós queremos ser magos independentes precisamos nos livrar desse tipo de condicionamento e assumimos para nós uma moral que vem do nosso próprio interior portanto seguramente yama para cada telemita faz o que tu queres há de ser tudo da lei Crowley dá muito pouca atenção a niama no seu sistema na verdade ele não fala quase nada no entanto niama tem sido traduzido como observância uma vez que yama são códigos que nós assumimos para tolher de certa maneira hábitos negativos positivos niama será executado para assumirmos hábitos positivos esse é o principal dentro da tradição do yoga yama faz com que você diminua tamas ou seja corte completamente é hábitos negativos e rajas também né niama vai fazer com que você assuma hábitos positivos o que vai possibilitar que sátva comece preencher cada ponto cada compartimento da sua mente tradicionalmente é isso yama niama abaixa tamas e rajas e aumenta sátva a despeito desse conhecimento tradicional Kroli teve niama apenas um apontamento siga o seu caminho camin na sua esfera deixe o outro de lado e siga na sua jornada se ama é faz o que tu queres adecer tudo da lei niama é siga o seu caminho ou seja não se meta no caminho do outro não se meta na vida do outro não se meta na vontade do outro basicamente para qualquer telemita yama niyama é isso e nós iremos nos aprofundar mais nisso nos próximos capítulos os próximos zangas dentro do sistema de alayser do sistema de yoga de alayser Crowley são pratyahara dharana dhyana e samadhi não existe diferença na visão de alayser Crowley sobre esses termos sobre essas práticas para tudo aquilo que eu falei nos vídeos sobre patanjala yoga portanto se você deseja ter um conhecimento profundo nestes vídeos a respeito desses angas dá uma olhadinha lá naqueles vídeos sobre patanjala yoga onde eu falo sobre pratyahara tem pelo menos três vídeos sobre esse tema dharana dhyana e samadhi ok amor é a lei amor sobre vontade muito você e 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